Boa tarde, 17 de abril de 2020. Começa agora o programa Tribuna Virtual. Devido à pandemia do coronavírus reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, no uso de suas atribuições regimentais, observado o disposto nos Atos da Mesa nº 3 e 4, de 17 e de 24 de março de 2020, respectivamente, impôs a suspensão da realização presencial de atividades parlamentares. Apesar da impossibilidade de realização presencial de sessões, a Assembleia Legislativa, fazendo uso de soluções tecnológicas, pode e deve manter um espaço institucional em que as senhoras e senhores deputados, participando à distância, dirijam-se aos seus pares e à população em geral, abordando assuntos de sua livre escolha. Vamos às regras. Deputados serão inscritos via chat antes do início. Terão 10 minutos livres. O apresentador irá informar que o tempo estará terminando quando faltar 30 segundos e deverá interromper a fala. O deputado que tiver conexão estável e, se houver interrupção por completo, poderá voltar após o orador que estiver usando a tribuna e encerrar a sua fala. Caso sobre tempo dentro das duas horas previstas e não haja mais oradores inscritos, será permitida a reinscrição limitada a apenas um reingresso. Com a palavra, o nobre deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Boa tarde, deputado. Aqui é a Tayana. Tudo bem? Boa tarde, Tayana. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, telespectador da Rede Alespe. Quero saudar a deputada Isapena, que está aqui destemida e combativa. A deputada Isapena, que vai falar após a minha intervenção. E eu gostaria, primeiro, de não comentar e, ao mesmo tempo, já manifestar a minha indignação, a minha revolta, que não é só a minha, é de milhões de pessoas do Brasil e do mundo. Eu me refiro aqui à inacreditável demissão do ministro da Saúde pelo presidente Bolsonaro. A demissão foi feita ontem, plena pandemia, com aumento das mortes, pessoas morrendo com previsões terríveis e nefastas para as próximas semanas, para os próximos dias de aumento do número de mortes. Já alguns sistemas de saúde entrando em colapso no Brasil, o Ceará já está entrando em colapso, São Paulo vai entrar também, já as previsões mostram isso. No meio de tantas mortes, o presidente da República, de uma forma irresponsável, de uma forma inconsequente, de uma forma criminosa, demite, afasta o ministro da Saúde, que vinha corretamente colocando em prática os protocolos sugeridos pela Organização Mundial da Saúde, pelos cientistas, pela ciência, pelos sanitaristas do mundo inteiro, praticamente. Então, ele demite não só o Mandetta, o ministro, que não era excepcional, não fazia nada demais a não ser seguir as orientações da ciência, que é o óbvio, é o que praticamente o mundo inteiro está fazendo. O Bolsonaro demitiu o Mandetta, mas, com isso, haverá o desmonte da equipe técnica do Ministério da Saúde. Um absurdo total, um crime, uma responsabilidade, que vai aumentar a insegurança do Brasil nessa área. E nomeou uma outra pessoa, o Nelson Teich, eu fiquei chocado. Ontem eu assisti a entrevista dos dois numa live que ele fez, eu fiquei chocado, porque o Bolsonaro insiste nessa tese de abertura do comércio na cloroquina, e ele não tinha o aval do novo ministro, que ficava numa situação de constrangimento ao lado dele, naquela live da sua rede social. Eu fiquei chocado. Ele insiste nisso e agora, pela manhã, o Bolsonaro insistiu na tese novamente de abrir o comércio e as fronteiras. É uma atitude extremamente nefasta, cruel, que vai levar milhões de pessoas à morte, se isso for feito e realizado. Tomara que não. Aí é importante que o Congresso Nacional tome atitudes, o Supremo, que os governadores mantenham o isolamento, os prefeitos, porque nós estamos à deriva, nós estamos com um presidente que estimula as pessoas a não aderirem a essas orientações. É o tempo todo. Então, eu queria aqui manifestar o nosso repúdio, a nossa indignação, que o presidente da República demitiu no meio de tantas mortes e de mortes que virão, com certeza, porque a pandemia está começando ainda no Brasil, todos sabem disso, ele demitiu o ministro da Saúde. É muito grave isso. É um ato inconsequente, criminoso e genocida. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem que reagir. O Brasil não merece um presidente como esse. E ele faz isso não é porque é maluco, porque é louco, não. A loucura dele tem método, na verdade. Ele está a serviço do lucro, do poder econômico, do sistema financeiro. Ele está a serviço de grandes empresários que não estão preocupados com a vida, ainda mais com o lucro, com a exploração, com a mais-valia. Então, ele é louco, mas não rasga dinheiro. A loucura dele é direcionada para beneficiar os grandes grupos econômicos. Bolsonaro não está preocupado com os pobres, com os trabalhadores, com os moradores em situação de rua, com as domésticas, com os MEIs, com os professores, com os servidores, com ninguém. A preocupação dele é com os grandes empresários e, sobretudo, com os grandes banqueiros. É por isso que ele insiste nessa tese de voltar ao trabalho. Ele sabe que vai morrer muita gente, mas o que importa é o lucro. Por isso que a nossa luta, e nós não vamos entrar nessa dicotomia, nesse falso debate de vida versus desemprego. Não existe isso, na verdade. Todos querem voltar, Bolsonaro, ao trabalho. Todos querem abrir o comércio. A gente quer voltar às escolas. O povo brasileiro quer voltar à normalidade, mas com segurança. Nós não queremos voltar à normalidade morrendo. Então, é uma falsa dicotomia e nós não vamos entrar nisso. Até porque... E ele foge também quando coloca isso, que tem que abrir o comércio, que ele está preocupado com o desemprego, com a economia. É mentira. Está preocupado com o lucro dos grandes empresários, com o rentismo que manda no Brasil e manda no mundo. É por isso que a preocupação dele é com o mercado e com a sua reeleição em 2022. Essa é a grande preocupação do Bolsonaro. Agora, se ele tivesse o mínimo de preocupação com o povo brasileiro, ele estaria intensificando programas para canalizar recursos públicos para a proteção social, para que o Brasil atravesse essa crise com dignidade, dando sustentação para a população toda, desde o morador em situação de rua, até os microempresários que geram emprego no Brasil, mantendo o emprego dos trabalhadores na iniciativa privada, não retirando direitos de servidores públicos, como professores, servidores da saúde, da segurança pública e outras áreas. Como fez agora a Argentina, como fez o Reino Unido, como fez a Alemanha, como está fazendo os Estados Unidos. Praticamente todos os países do mundo que estão aderindo ao isolamento estão dando proteção social. E o Brasil, não. Nós só conseguimos, com muito sacrifício, aprovar um projeto de lei agora no Congresso Nacional, protegendo algumas categorias, alguns segmentos, com R$ 600, mas isso é pouco, isso é insuficiente, nós temos que avançar, nós temos que dar mais proteção para a população. E o Bolsonaro não se preocupa com isso. Ele queria oferecer, deputada Isapena, R$ 200, mas nós, no Congresso Nacional e, através de uma ampla mobilização nacional, conseguimos elevar para R$ 600,00 esse valor, que é pouco ainda, ele não é suficiente e muitos segmentos ficaram de fora. Nós temos que aperfeiçoar, então, porque a proteção social é isso que tem que ser feito pelo presidente da República. E ele não faz, se o Congresso não fizer, não vai acontecer nada no Brasil. Mas, repito, esse comportamento do presidente Bolsonaro, que é perverso, que é cruel, que vai levar milhares e milhares de pessoas à morte, caso ele seja seguido, esse tipo de orientação, de procedimento, ele vai intensificar, ele atua contra a ciência, contra os especialistas, contra a Organização Mundial da Saúde, contra a maioria absoluta dos países do mundo que estão tomando essas medidas. Então, é importante que haja uma grande reação do povo brasileiro, porque é muito grave, a imprensa internacional está noticiando essa mudança. Não que eu defenda aqui o Mandetta, eu sou crítico do Mandetta. Mandetta, enquanto deputado federal, botou a favor da emenda que congelou os investimentos nas áreas sociais em saúde, que retirou R$ 9 bilhões da saúde pública do Brasil. Mandetta foi contra o programa Mais Médicos, que expulsou os cubanos. Nós perdemos mais de 10 mil cubanos, médicos que foram embora do Brasil, estão sendo recebidos de braços abertos na Espanha, na Itália, em vários outros países. Eles têm know-how para enfrentar pandemias desse tipo, eles conhecem. Então, é muito importante que haja uma grande mobilização no Brasil, porque não tem que sair. Então, repito, não defendo aqui o histórico do Mandetta, que era ligado aos planos de saúde. Esse que entrou também é o empresário da saúde privada, deputado Isabela. Trocou seis por meia dúzia. Uma pessoa que não tem nenhuma experiência com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, não conhece nada de saúde pública. É um empresário, pode ser um médico bem-sucedido, um oncologista que tem o seu valor enquanto técnico dessa área, mas, do ponto de vista da administração pública, ele não conhece nada, não tem especialização nisso. E ele é colocado num momento de pandemia, de crise, uma crise gravíssima. É uma irresponsabilidade sem precedentes do que o Bolsonaro fez. Então, ele tem que ser responsabilizado. Não é possível. Eu já protocolei uma representação contra ele no Tribunal Internacional de Haia, na Espanha, desculpa, na Holanda, contra... Ele está cometendo crime contra a humanidade. Eu sei que depois a OAB me parece que entrou também. Vários grupos estão entrando. É importante que todos entram. Ele tem que ser denunciado nos tribunais internacionais. Então, não há demissão. Nós entendemos que não é o Mandetta que tinha que sair, é o Bolsonaro que tem que sair. É o Bolsonaro que tem criado... Concluindo, deputado. Ele é um pandemônico, Brássio. Um abraço, pessoal. Obrigada, deputado. Essa foi a fala do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Agora vamos chamar a deputada Isa Pena, do PSOL. Boa tarde, deputada. Aqui é a Tayana, tudo bem? Boa tarde, Tayana. Tudo bem, e você? Tudo ótimo, deputada. Vamos à sua fala? Vamos sim. Muito obrigada. Olá a todos e todos. Todos aqueles que me acompanham aqui pela TV Alespe. Todos aqueles que me acompanham ao vivo pela internet. Vivemos aí um momento muito difícil. Um momento em que nos provoca muita angústia, muito medo. O ser humano é um ser intrinsecamente social. A gente é um ser que a nossa psicologia, nosso ser, a nossa identidade, os nossos valores, eles são construídos em sociedade. Então, esse momento de isolamento social é um momento muito difícil. Eu quero me solidarizar com os pais e com as mães que estão dentro de casa, que estão tendo que manter seus filhos dentro de casa, gente. Isso é uma tarefa hercúlea nesse momento. Então, é um beijo pra vocês. Quero me solidarizar com cada um, cada uma que tá sofrendo de ansiedade, de angústia. Saiba que você não tá sozinho. Saiba que isso é um sentimento comum a todos nós. E que é preciso que a gente esteja cada vez mais conectados, já que é isso que nos resta nesse momento, pra gente conseguir passar por esse momento. Esse momento ele vai passar. Já que a gente precisa passar enfrentando as questões que esse momento nos coloca. Então, eu queria aproveitar essa janela aqui pra comunicar, de comunicação com o povo, pra contar um pouco pra vocês o que a nossa mandata vem fazendo. E, mais do que isso, pra me posicionar um pouco sobre esse conflito que a gente vem assistindo. Um conflito irresponsável, um conflito que não é razoável entre o presidente da república, que, na minha opinião, já cometeu uma lista grande de crimes de responsabilidade. E, portanto, é preciso que o Congresso Nacional enfrente a pauta e o povo, de uma forma geral, enfrente o fato de que é preciso tirar o Bolsonaro da presidência da república. Isso é uma questão de vida ou morte pra diversos trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo e que estão ficando confusos com os pronunciamentos. Porque, de um lado, a gente tem um presidente que fala que, bom, ele já passou da fase que era uma gripezinha, mas agora ele tá falando que, tá colocando em contradição, né? Tá querendo estimular uma polêmica que não existe. Que é a polêmica entre a economia e a polêmica entre a economia e aqueles que estão preocupados com a vida. Gente, o que é a economia, senão a forma que a humanidade encontrou de distribuir e fazer a reprodução da nossa vida em sociedade? Fazer a produção dos bens de consumo, fazer a produção da circulação das riquezas que os trabalhadores produzem. Isso é economia, de uma forma muito simplificada, obviamente. Mas essa economia, ela está a serviço de quê? Hoje, no sistema que nós vivemos, essa economia está a serviço dos grandes empresários, né? E a gente fala empresário, tem gente que confunde. Tem gente que acha que aquela pessoa que tem uma empresa ali com até 20, 25 funcionários, que é pra essa pessoa que a gente tá se dirigindo quando a gente fala grandes empresários e não. A gente tá falando de um país que tem 200 bilionários, que tem algumas centenas de milionários. A gente tá falando de um país em que, se você somar o dinheiro que tem, 50% da população mais pobre é igual a 6 pessoas no Brasil. É desse país que a gente tá falando, é desse nível de desigualdade. Então, provavelmente, a maior parte das pessoas, aliás, que vem falar comigo, ah, mas eu sou empresário e tal, não é de você, meu querido. Você é, assim como nós, parte de uma classe que sobrevive do seu trabalho. A gente tá falando daqueles que sobrevivem da exploração alheia. É a esses que a economia, hoje em dia, está a serviço. Dos grandes acionistas, dos grandes planos de saúde. É a essa economia, é a esses sujeitos que a economia tá a serviço. Dos grandes especuladores, dos grandes donos das imobiliárias, das construtoras. São a esses sujeitos que Bolsonaro representa, com um discurso que quer polarizar a preocupação com a vida, com a preocupação com a economia. Muito pelo contrário. Se a gente, a preocupação hoje não é com os empregos, é com a sobrevivência e a vida digna pras pessoas. Por isso que nós, do PSOL, tivemos um papel determinante, com muito orgulho, na aprovação da renda mínima pra todos os cidadãos. E é mínima mesmo, gente. Porque a gente sabe que 600 reais tem um valor no Nordeste e outro valor em São Paulo. Esse valor em São Paulo, ele já é miserável, 600 reais por mês, né? Infelizmente, foi o que se conseguiu aprovar. Contudo, pros bancos, foi aprovado 68 bilhões de reais. Então, a primeira coisa que eu queria desconstruir é essa polêmica que o Bolsonaro faz entre quem está preocupado com a vida e quem está preocupado com a economia. A economia está a serviço da vida. Ela vai determinar a que direitos o povo tem acesso, a que bens de consumo o povo tem acesso. E hoje a gente vive numa economia muito desigual. E também essa crise, ela impacta de forma diferente pessoas diferentes. Então, a gente precisa ter um olhar pra totalidade. Mas entender que tem categorias que são os chamados serviços essenciais que não podem parar. Então, por exemplo, os trabalhadores de saúde é quem eu dou o meu máximo respeito. Tem na família profissionais que estão ainda atendendo seus pacientes, atendendo, se expondo aos riscos. Fico muito emocionada e até muito com medo mesmo, né? Dessas pessoas que eu amo tanto contraírem a doença. Então, vejo muito de perto as dificuldades que os profissionais da saúde estão enfrentando. Então, é a minha solidariedade total e restrita com os médicos, com os enfermeiros, que dentro dessa profissão são muito subestimados. Então, eu quero falar com vocês. Tudo que eu quero falar com vocês não vai dar, porque eu vou ter que me reescrever. Já a vida aqui é a TV Alésio. Mas eu preciso falar com vocês sobre as categorias, a necessidade que tem. Os profissionais da saúde terem acesso aos equipamentos de proteção individual. Os profissionais da segurança pública terem acesso aos equipamentos de proteção individual. Já são 12 funcionários aqui em São Paulo, agentes penitenciários, que já foram confirmados com o coronavírus. E no metrô, eu quero chamar a atenção também para essa categoria. A categoria dos metroviários precisa de uma atenção especial, porque como a gente sabe, o metrô é aquele concentrado de ar. Então, a gente fica embaixo da terra, o ar não circula lá dentro. Então, portanto, um metroviário infectado, ele tem uma capacidade de contaminação muito superior a qualquer um de nós. Então, fomos hoje, fomos essa semana, desculpa, para a Secretaria de Transportes, junto com a direção do Sindicato dos Metroviários, que vem recebendo muitos pedidos da categoria. O primeiro deles é que a categoria seja considerada um serviço essencial. Governador João Dória, isso é direcionado a você. Os metroviários precisam ser considerados trabalhadores essenciais nesse momento, já que a gente sabe a importância que eles têm. Parte da categoria, para vocês terem uma ideia, os trabalhadores são muito solidários, nessa hora que a gente também se emociona. Parte da categoria se colocou à disposição, porque tem formação em elétrica, para consertar e fazer a manutenção dos respiradores, por exemplo. As pessoas querem ajudar, parte dessas pessoas vai ajudar mais ficando em casa, mas a parte que precisa trabalhar precisa ser ouvida, precisa ser escutada. E, infelizmente, essa semana foi a primeira vez que a direção do sindicato conseguiu contactar em um espaço com o comitê de crise. São trabalhadores essenciais, são trabalhadores que precisam de teste de EPI, de prorrogação da campanha salarial, são trabalhadores que precisam ter garantido benefício. E, bom, eu vou me reinscrever aqui, já aviso. Quero dizer para vocês que estamos trabalhando muito mais do que o normal. Acho que a gente está cumprindo uma jornada de 10 a 12 horas por dia. Eu falo não só por mim, mas por toda a minha equipe. E pelos outros parlamentares do PSOL também, porque a todo momento chegam demandas. A situação, ela é de calamidade pública, não à toa. Ela é de calamidade pública porque as demandas de violações de direitos humanos, elas estão brotando por toda parte. E nós estamos nessa batalha. Entendemos que essa é uma guerra. É uma guerra contra o coronavírus. Mas também está em disputa como vamos combater o coronavírus. E, nesse sentido, o PSOL está do lado daqueles que mais precisam. Para concluir, deputada. Pois não. Obrigada, deputada. Essa foi a deputada Isa Pena, do PSOL. Agora a gente chama o deputado Carlos Gianazzi, que fez a sua reinscrição. Bem-vindo novamente, deputado. Obrigado. Eu me inscrivi porque eu quero continuar falando sobre a situação. Agora eu fiz uma análise da questão do governo federal, da saída do Bandetta, me posicionei criticamente, mas quero agora falar de São Paulo. Primeiro, da prefeitura de São Paulo. Aqui, o prefeito Bruno Covas é um hipócrita, porque o que ele está fazendo com os servidores é um absurdo. A Secretaria Municipal de Educação soltou uma circular comunicado ontem descontando uma parte dos pagamentos dos professores, das professoras e professores da rede municipal de ensino, já retirando adicional noturno, GECs, TEX, HTE. Um ataque frontal a milhares de professores e professoras da rede municipal. Um ataque ao magistério, aos profissionais da educação, num momento como esse. Senão, ele dá as entrevistas coletivas, junto com o Dória, falando até corretamente da necessidade do isolamento, mas, de uma forma demagógica e hipócrita, ele tem um discurso e uma prática diferente, porque ele não oferece as condições para que os servidores possam se manter na quarentena. Então, ele já começa a atacar os servidores municipais, sobretudo agora as professoras estão sendo atacadas, os professores, os profissionais da educação já começam a perder parte do seu salário. Eu quero aqui denunciar veementemente esse ato cruel e covarde da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação. Já denunciei isso ontem. Na Câmara Municipal, o vereador Celso Janazio está denunciando, está cobrando, já tomando medidas, acionando o Ministério Público, inclusive, tomando outras medidas contra esse ataque aos servidores municipais. E aqui, em São Paulo, a situação não é diferente. O governo Dória também tem um posicionamento nas coletivas, defende corretamente as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas demitiu, repito, demitiu milhares de trabalhadores terceirizados. Agora, no meio da crise, o deputado Isapena, no meio da crise, o Dória demitiu milhares de trabalhadores da educação terceirizados, milhares de transportadores escolares, merendeiras terceirizadas foram demitidas, cuidadoras de crianças com deficiência foram demitidas. E são milhares, porque é no Estado inteiro, inclusive, os contratos conveniados com as prefeituras. E tem que contar nesse perverso decreto 64937, também que é uma agressão, que diminui salários na prática, que retira benefícios dos servidores, como se eles não precisassem mais se alimentar, de vale-refeição, de vale-alimentação, de vale-transporte. Porque muitos trabalhadores do serviço público estadual estão trabalhando em casa, eles estão gastando energia elétrica no trabalho, internet, e aí o governo vai e corta os seus salários, diminui os salários através desse decreto 64937, inclusive surpreendendo os concursos públicos em andamento, quando era o momento de chamar os aprovados nos concursos, da SAP, por exemplo, os nossos presídios estão superlotados, nós não temos funcionários, uma boa parte está adoecendo, e ele não faz a chamada dos concursos em andamento, e de várias outras áreas, da educação, enfim, deveria estimular, inclusive, o TJ fazer a chamada, o Ministério Público também, que tem concursos realizados. Então, esse decreto 64937 é de uma perversidade sem precedentes, porque, no meio da pandemia, ele se aproveita da situação governadora para retirar direitos e achatar ainda mais e arrochar ainda mais os salários dos servidores públicos do Estado de São Paulo. Então, quero fazer esse registro, quero denunciar ainda a tentativa, não, o governo está obrigando vários servidores a assumirem agora a licença-prêmio, o servidor tem, pelo estatuto que funcionaliza, por lei, direito a uma licença-prêmio, ele retira, ele tem direito de ter acesso a ela no momento que ele desejar, que for do seu desejo, do seu interesse, o governador está obrigando, Dória, que os servidores tirem agora, durante a pandemia, que é um absurdo total, isso é ilegal, é imoral, essa pressão que ele vem fazendo em cima dos nossos servidores. Então, nós continuamos aqui denunciando, cobrando que o governador também ampare todos os trabalhadores da iniciativa privada e também dos serviços públicos, sobretudo, é uma denúncia que eu já venho fazendo há muito tempo aqui, que, inclusive, tem pautado até a ação de outros deputados, outras entidades e até mesmo de parlamentares em Brasília, na questão dos professores eventuais, dos professores categoria S, dos professores categoria B, que estão sem salários, dos professores categoria O sem contrato, esses professores foram abandonados pelo governo, só que eles continuam sendo servidores do Estado, mas não terão salários. Então, é importante, eu já apresentei dois projetos de lei para esses dois segmentos, indigrição, venho falando constantemente, mas o governo tem que resolver isso, o governo pode muito bem proteger esses professores, mantendo um salário básico para que eles possam atravessar a pandemia. Porque eu fico pensando o seguinte, se o governo Dória não garante a sobrevivência, não garante a proteção social nem para os seus servidores, fico imaginando a população como um todo. Ele não dá o exemplo, o Dória não faz a lição de casa da proteção social, então ele faz o discurso correto da proteção, mas não cria as condições objetivas para proteger a população, sobretudo os nossos servidores que estão abandonados. E para concluir rapidamente, quero dar uma boa notícia, o Congresso Nacional, o Congresso não, desculpa, o Senado Federal rejeitou a aprovação da medida provisória 905, essa que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, desse contrato de trabalho verde e amarelo, que retirava direitos trabalhistas, que era uma mini reforma trabalhista, que aprofundava a retirada de direitos dos trabalhadores, reduzindo o fundo de garantia, obrigando os trabalhadores a trabalharem domingos, sábados, em feriados, sem pagamento de hora extra, é um retrocesso imenso essa medida provisória, mas ela foi rejeitada, agora não haverá mais a votação no Senado Federal. Então, é uma vitória importante, tomara que o Congresso Nacional coloque um limite nos devaneios do presidente Bolsonaro em continuar atacando o povo brasileiro e pedindo que uma pauta, e apoiando a aprovação de uma pauta como essa, uma pauta contra os trabalhadores, retirando direitos, é de uma perversidade imensa. E o Rodrigo Maia colocou na pauta e aprovou com a maioria da Câmara dos Deputados, eu até disse isso ontem, quando é para prejudicar os trabalhadores e o povo brasileiro, todos eles estão juntos, o Dório, o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, aí eles se unem para retirar direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, todos se unem contra os trabalhadores, contra o povo brasileiro. Mas nós não vamos deixar, nós estamos fazendo oposição, barrando essas tentativas, porque o estabelecido é que nessas sessões virtuais que estão ocorrendo no Congresso, e aqui também, em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós só vamos votar projetos relacionados à crise do coronavírus, projetos que possam beneficiar a saúde e a proteção social. Nós não vamos aqui debater nenhum outro tipo de projeto, porque isso é um golpe, principalmente projetos retirando direitos. Eu fico chocado, porque tem prefeitos no Estado de São Paulo, no meio da pandemia, aprovando reforma da Previdência, para confiscar salários, para aumentar o desconto em folha de pagamento dos trabalhadores. É um absurdo isso, prefeitos? Eu acompanhei agora, Jundiaí fez isso, Mairin, que aprovou um projeto de lei, também retirando projetos de trabalhadores, e em vários outros lugares do Estado, há esse movimento de retirar direitos, aprovando reforma. Nós não podemos aprovar nada nesse momento, só projetos de proteção social. Nós queremos que a população tenha acesso a condições objetivas, toda a população, para permanecer em suas casas, para atravessar esse momento difícil, que ela tenha acesso à alimentação, a remédios e produtos de higiene com dignidade. Essa é a nossa luta na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e na Câmara Municipal. Um abraço para vocês. Obrigada, deputado. Essa foi a fala do deputado Carlos Gianazzi. Chamo agora, para a sua fala, o deputado Sargento Nery, do Avante. Boa tarde, deputado. Aqui é a Tayana, tudo bem? Boa tarde, Tayana. Obrigado. Boa tarde a todos, a todos os funcionários da LESP. Parabéns pela condução do trabalho. Parabéns à LESP, para dar prosseguimento à oratória do deputado que o Parlamento necessita. Nesse primeiro tema, eu quero primeiro parabenizar o nosso presidente Jair Mercias Bolsonaro, pela coragem, pela determinação de mandar embora o ministro da Saúde. Não é hora de se fazer política, é hora de se fazer trabalho e não ficar com essa política maldita que vem fazendo em cima dessa pandemia. Então, parabéns, presidente, pela sua postura. O senhor está correto. O presidente é um técnico e seus ministros são jogadores. Aquela peça que não joga para a coletividade tem que ser retirada mesmo. Então, eu concordo com ele e apoio a atitude dele. Quanto ao pronunciamento do nosso governador na data de hoje, de estender esse isolamento, eu venho falando que é um absurdo. Deveria se fazer com cautela, deveria se fazer de forma responsável. Vai quebrar nosso Estado, vai quebrar nossa cidade. Poderia se fazer de forma prudente. O restaurante que comporta 50 pessoas poderia atender 10, 15, 20 pessoas de forma coerente com o espaçamento e não fechar as portas. Eu não sei aonde vai essa guerra política, porque já não é mais pandemia. É guerra política. Eu ouvi o discurso do deputado Janásio, qual eu tenho muito respeito, entendo a ideologia dele, não concordo, mas não sou eu que tenho que debater com ele. Eu tenho a minha ideologia, tenho as minhas concepções e com certeza o nosso Estado precisa dar uma resposta. Então vamos para os questionamentos. A imprensa e o governo só informam os infectados e os mortos. e quantos já foram curados? Quantos estão na UTI? Então nós precisamos saber esses números completos. Quantos foram infectados? Quantos estão na UTI? Quantos foram mortos? E quantos foram curados? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Até porque eu sou um curado. Eu fui infectado e hoje eu fui curado. E fui curado porque o meu médico desde o primeiro dia ministrou a cloroquina que todo mundo rebentou com o nosso presidente e todo mundo depois que deu certo quis ser o pai da criança. Então mais uma vez, parabéns ao Jair Bolsonaro, nosso presidente, que acreditou nesse medicamento e vem salvando vida e eu sou prova disso. E outra coisa, eu não fui tratar no Albert Einstein não. eu fui lá para o Antônio Giglio que é do SUS e fui atendido pelo funcionário do SUS e eu quero a oportunidade nesse momento de agradecer o doutor Marcos Siqueira, médico do SUS, lá do hospital do Antônio Giglio. Quero agradecer todos os enfermeiros do Antônio Giglio pelo tratamento, pelo atendimento que não deu só para o Sargento Nérico, mas para todos os pacientes que ali estavam. Quero parabenizar também o prefeito Rogério Lins pela estrutura que fez naquele hospital. E eles foram descobrir que eu era deputado no terceiro ou quarto dia. Eles nem sabiam que eu era deputado estadual, mas fui muito bem atendido, porque eu confio nesse sistema único de saúde, que toda a minha família sempre foi atendida pelo SUS. Nós sabemos que tem maus profissionais, como em qualquer lugar tem, mas a maioria são bons profissionais e sempre atendeu a saúde pública de forma coerente. Hoje eu recebi uma notícia que o Hospital do Amor vai ter que cancelar alguns atendimentos porque houve uma imposição judicial fazendo que ele liberasse os funcionários. Olha que incoerência, o Hospital do Amor vai ter que fechar alguns setores e hospedagens todos abertos. todos estão abertos sem nenhuma estrutura de segurança para o funcionário e para o usuário. E pior, já foi... A ciência já demonstrou que esse vírus ele fica 72 horas no metal. Ora, então, se uma pessoa infectada pegar em uma moeda, nós estamos falando que essa moeda vai infectar pessoas 72 horas de mão em mão. Então, pensando nisso, nós entramos com o requerimento do Ministério Público do Trabalho pedindo fiscalização nas praças de pedágio da vigilância sanitária. Entramos também com o mandato de segurança contra um decreto abusivo do governo que quer não pagar um terço de férias para os funcionários públicos. Isso é absurdo. Isso é inconstitucional. O artigo 17, inciso... O artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, ele é claro. Tem que se pagar um terço de férias no mês que sai de férias. Quanto à antecipação do 13º, que foi um decreto do governador Mário Covo, nós não temos respaldo jurídico para entrar contra o governo. Mas é imoral também. E por que é imoral? Porque muitos funcionários, um funcionário público faz a antecipação do 13º e é descontado no mês do aniversário. Então, ele não vai receber, vai descontar do seu salário, vai passar mais apertado com maior dificuldade. Nossos policiais ainda estão com falta de IPIs. Eu venho pedindo, todo mundo vem pedindo, falta de IPIs para os nossos policiais fazerem o atendimento. Quero aproveitar também, mandar meu abraço fraterno ao 16º Batalhão, batalhão que eu defendi por muitos anos, que na data de hoje perdeu um policial militar e o outro foi baleado. Por sorte, na troca de tiro, só ficou ferido um policial e morreu um marginal. Então, venho aqui dar um abraço fraterno a todos os policiais do 16º Batalhão e dizer que lamento muito essa perda e que realmente são os homens que estão na linha de frente que nós precisamos valorizar. E o governo precisa valorizar. E nós estaremos aqui incansavelmente dentro da parte administrativa da Assembleia Legislativa, do Judiciário, fazendo com que o governo cumpra com o mínimo, com o mínimo, para que os nossos profissionais da saúde e da segurança possam trabalhar. Eu venho pedindo ao governo, através do líder Carlos Pignatari, que sempre me atende, me atende muito bem, para que nós façamos a reestruturação no HPM, que é o Hospital Militar da Polícia. Nós precisamos de recursos para estruturar o HPM. o HPM está precisando, está pedindo socorro para estruturar e atender os policiais que, porventura, tiver infectado. Nós já perdemos três policiais militares mortos pelo Covid. Nós já temos outros infectados e alguns até na UTI. E precisamos estruturar o nosso Hospital Militar, até porque quase 60% do nosso efetivo está na Grande São Paulo. e pode ser que o HPM tenha que receber um número muito grande de policiais. E, por isso, nós precisamos desse recurso para a estrutura. Fica aqui esse desabafo, fica aqui o meu repúdio a essa política ruim, essa política que não constrói o futuro do nosso Estado, do nosso país, vai fazer com que, realmente, a economia fique estagnada, que quebre comércios, que quebre empresas e que faça o povo ficar cada vez mais dependente do Estado. Isso é a pior coisa que existe para um país. A Alemanha, já na segunda-feira, começa a colocar o comércio e uma parte da indústria para funcionar. o nosso país deveria seguir esse sentido e fazer de forma prudente, de forma responsável, de forma gradativa, essa liberação. E não estender para dia 10 de maio esse isolamento. Então, fica aqui os meus parabéns mais uma vez para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro pela coragem e pela atitude que tomou. Não se faz política nesse momento. O que se faz nesse momento é ação, é atitude para que, realmente, esses dois polos, nenhum entre em colapso. Nem a saúde pública e nem a parte financeira. Nós temos que trabalhar esses dois setores de forma a, realmente, controlá-los e não deixar que nenhum rebente com o outro. Essa é a minha opinião. esse é o meu trabalho. Para concluir, deputado. E obrigado. Um grande abraço. Obrigada, deputado. Essa foi a fala do deputado Sargento Nery. Chamo agora a deputada Isa Pena do PSOL. Seja bem-vinda novamente, deputada, para a sua reinscrição. Olá. Eu que agradeço. Agradeço a todo mundo que está me ouvindo por aqui, pela internet. Quero dizer, em primeiro lugar, ao Sargento Nery que estava me falando que não me citou, mas eu faço questão de respondê-lo. que se o senhor está tão preocupado com os servidores públicos, o senhor deveria ter votado contra a reforma da Previdência. O senhor votou a favor da reforma da Previdência, que torna inacessível aos servidores públicos o acesso a uma aposentadoria digna, senhor deputado. Então, seja coerente em seus pronunciamentos. Se o senhor é um curado do coronavírus, o senhor deveria estar solidário àqueles que estão hoje contaminados, o número de mortos, ou aquele número de mortos não importa para você, ou as vidas dos brasileiros, dos paulistanos, dos paulistas não importam para você, deputado. Seja coerente em seus pronunciamentos, porque o seu voto na reforma da Previdência, deputado, também atingiu os seus colegas lá da base, os policiais militares, os policiais civis. seja coerente, seja coerente com os seus colegas que estão hoje correndo risco, deputado. É uma hipocrisia, é um cinismo para não falar, deputado, em crime de responsabilidade, incitar aquilo que a Organização Mundial de Saúde já disse que é o mínimo que nós temos que fazer enquanto humanidade para combater o coronavírus, deputado. Então, o senhor, deputado, o senhor para de fazer demagogia. Eu estou aqui fazendo política e fazendo política com muito orgulho. Já protocolei mais de 15 projetos de lei com propostas sobre como lidar com essa crise, atendendo aos mais vulneráveis. E o senhor, qual é a sua proposta? É trabalhar, 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 trabalhar? Qual é a sua proposta para as mulheres que sofrem violência doméstica? que é um dado que duplicou? Vai trabalhar. Se elas forem contaminadas e morrerem, está tudo bem. Pelo menos elas foram trabalhar? O que é isso? O senhor ultrapassou de todos os limites com essa sua fala hipócrita. Olha, eu nutria algum respeito por vossa excelência, até que eu não sei, eu não sei se você é do partido do que o Bolsonaro foi, mas o senhor deu um giro aí. O senhor devia ser mais solidário com seus colegas policiais que estão lá sofrendo risco de serem contaminados, que vão morrer. Porque a cada policial que é morto em confronto, vocês vão lá para a tribuna fazer discurso. E agora? Qual que é a diferença? Por que é que não vai lá? Por que é que não se solidariza da mesma forma? O senhor votou a favor da reforma da Previdência, senhor deputado. O senhor votou a favor da reforma da Previdência e não vem agora falar dos servidores públicos. Não vem agora com demagogia. Faça política, deputado. Apresente propostas, apresente análise. Não fique aqui falando em seu nome porque você não é a regra para o padrão da sociedade. E os do grupo de risco, aqueles que têm mais de 60 anos, o restaurante abrir para mais de 10 pessoas, isso não é proposta que valha? Ou pelo menos tenha coragem de escrever isso no papel e apresentar num projeto de lei porque isso o senhor não tem. O senhor tem coragem só de vir aqui e fazer agitação. Isso não serve de nada à sociedade brasileira. De nada. Nós precisamos orientar as pessoas sobre a gravidade do que nós estamos passando. A ONU, Organização Mundial de Saúde, o governo da Itália, o governo da Espanha, o governo da Alemanha, o governo dos Estados Unidos. Só vocês estão certos. Estimular esse tipo de fanatismo que não tem conteúdo, que não tem fundamento é grave, deputado. É grave. eu desejo a você que não passe pela dor de muitos parentes que perderam seus familiares e não puderam nem dizer um último adeus. Eu desejo que o senhor não passe. De coração. Porque senão, o senhor vai sentir o amargo veneno dessas palavras que você acabou de proferir aqui na TV Alésbio. Bom, seguindo aqui, eu queria abordar agora com o tema que é o tema da violência doméstica. É o tema das mulheres que, pelo isolamento social, estão em casa e estão... E a gente viu um dado que saiu recentemente. Eu, inclusive, estou em contato com a presidenta da Associação dos Policiais Civis. E nós estamos conversando muito sobre a preocupação, com as mulheres que estão em isolamento social e confinadas com seus agressores. Nós apresentamos um projeto de lei, para vocês terem uma ideia, duplicou, no estado de São Paulo, duplicou o número de ocorrências sobre violência doméstica. Então, nós, da mandato feminista, que quer dizer a luta pela igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de acesso a direitos, de acesso a oportunidades, apresentamos um projeto de lei. um projeto de lei como legisladores que somos. E apresentamos esse projeto de lei para, no sentido de criar medidas de prevenção, um, da violência doméstica, e dois, de acolhimento. A primeira é que essas mulheres, as mulheres que, nos últimos 12 meses, tenham notificado qualquer autoridade, seja da saúde, seja da segurança pública, seja um conselho tutelar, que seja, mas qualquer mulher que tenha notificado que está sofrendo de violência doméstica, essa mulher seja monitorada pelas redes sociais, por WhatsApp, constantemente, por vídeo, enfim, isso é, de alguma forma, um constrangimento ao agressor. e que a polícia faça um acompanhamento constante dessa mulher e que, caso ela esteja sofrendo, ou seja, aí já não é mais uma medida de prevenção, aí nós estamos já falando de uma pessoa que está, de uma mulher que está em situação de fato de violência doméstica, que essa mulher tenha direito a um centro de acolhida, né, a gente está vendo aí as grandes construções de hospitais de campana que, parênteses, não seriam necessárias caso os leitos privados fossem colocados de forma submetida ao interesse público, mas é possível, portanto, também construir centro de acolhida para as mulheres que estão em violência, em situação de violência doméstica. Então, a nossa proposta é ou usar, por exemplo, dos hotéis que estão vagos para se fazer centro de acolhida, mas de qualquer forma a gente sabe que é preciso ampliar a rede de proteção às mulheres. Então, a gente acredita que nesse momento, que é o momento em que também a chefe da ONU já se pronunciou, a gente tem aqui que 69% das pessoas perderam a renda na crise e a gente sabe que a força da grana destrói coisas belas, né? E, portanto, o uso abusivo de álcool, que é uma droga lícita, mas é uma droga, está relacionado, tem relação, sim, com os índices de violência doméstica, que tudo isso seja botado de uma forma total, pelo Estado. Nós precisamos, nesse momento, aprovar as propostas dos deputados que estão trabalhando, exercendo a sua função de legisladores e apresentando propostas concretas e viáveis para serem aplicadas nesse momento de crise. Nós queremos saber quando o projeto de lei dos deputados, quando a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai passar a ser ouvida em uma conjuntura em que o governador de São Paulo aprovou com a nossa ajuda um estado de calamidade, mas que nós queremos continuar exercendo o nosso papel para ajudar. Sou suplente, agora, da comissão de fiscalização da Assembleia Legislativa, do manuseio do orçamento por parte do governador de São Paulo, estarei fiscalizando de perto as ações que são feitas com os recursos que foram remanejados, mas acredito que o governador precisa dar mais atenção às mulheres, mais atenção e recursos para que essas mulheres sejam, as mulheres em situação de violência sejam acolhidas e para que novas situações de violência não venham a acontecer. Isso daí que nós estamos falando são medidas de estado e agora eu pergunto onde estão aquelas pessoas que falavam tanto em estado mínimo? Elas ficam assim baixinho, baixinho, baixinho. Nós precisamos de um estado humano que acolha as pessoas. Fiquem em casa. Isso é o responsável a ser feito. Não vamos apelar para fanatismos agora. Irresponsáveis. Um abraço a todas e todos. Fiquem com o meu coração nesta quarentena. Eu estarei aqui nos próximos dias também falando com vocês. Um beijo. Obrigada, deputada. Chama agora o deputado Sargento Nery pela sua reinscrição. Seja bem-vindo novamente, deputado. Obrigado. Bom, primeiro eu quero falar para deputado Isapeno que o meu voto na Previdência foi um voto que nós trabalhamos o projeto da Previdência. Não fizemos oposição por oposição. Pelo menos eu não vi ela em nenhuma reunião para melhorar o projeto. Então, quem trabalhou e melhorou o projeto tem a obrigação de votar no projeto. Quanto à recomendação da OMS foi claro. Cada país tem a sua particularidade. Foi essa a recomendação. Agora, quanto aos trabalhos parlamentares, deputado, eu apresentei sim vários projetos até para o deputado Vinícius Camarinha para que fosse incluído nesse projeto da Assembleia Legislativa. E também venho fazendo vários trabalhos tanto na parte administrativa da Assembleia Legislativa quanto no Judiciário. E estarei, a senhora disse que não tem coragem, estarei entrando com o mandato de segurança contra esse isolamento, esse novo pronunciamento do governador. Vou entrar com o mandato de segurança, já estamos preparando para entrar, como eu entrei com o mandato de segurança com a restrição de tirar um terço de férias. Eu não vi o trabalho da senhora que tanto fala que defende o funcionalismo público, eu não vi nenhum documento ou qualquer peça jurídica de vossa excelência para defender o funcionalismo público nesse sentido. E quero dizer, para a esquerda é muito bom manter o povo dependente do Estado, é tudo que a esquerda quer. Nós não, nós queremos que o povo trabalhe, que o povo tenha recursos, que o povo crie riqueza para si, para o Estado, é isso que nós queremos. Agora, essa política de se jogar essa situação do vírus para derrubar um presidente ou mesmo para fortalecer um lado político, sinto muito, isso é sujo, realmente é sujo e realmente eu quero ver vocês olharem para a família dessas pessoas que estão morrendo e eu quero ver olhar no futuro aquelas pessoas que vão morrer de fome, aquelas pessoas que vão perder comércio, perder empresas, perder emprego, aquelas pessoas que vão perder a autoestima de sobreviver e levar alimento para a sua família, que é o que está acontecendo, que é o que vai acontecer. eu quero ver o que vocês vão falar para essas pessoas. Olha, vocês perderam o emprego, estão passando fome porque nós não quisemos discutir uma coisa mais responsável, só fizemos isolamento e ponto. É só isso. E o Estado tem a obrigação de sustentar todo mundo. Até quando? Até quando vai ter recurso para isso? Até quando a máquina pública vai conseguir sustentar tudo isso? quantos empresários de anos estão perdendo as suas empresas? Mas para vocês pouco importa. Como vocês falam, o consumismo, essa parte comercial, industrial, pouco importa para vocês, mas para nós importa muito. Porque são os pequenos empresários, são os trabalhadores que realmente fazem esse país crescer. E vou falar mais, deputado. A senhora pediu para não mandar o porteiro do seu apartamento trabalhar? Quando a senhora está andando de carro, a senhora vai no posto de gasolina, a senhora pediu para tirar o frentista, a senhora pediu para tirar o lixeiro, o recolhedor de lixo sólido das ruas? Para de hipocrisia. nós estamos com um monte de gente trabalhando aí, fazendo o necessário. E a senhora vem falar de isolamento, o isolamento é só para as empresas, comércios, indústrias. Então, os serviços essenciais que a senhora precisa, esse tem que funcionar. Ou a senhora não está comendo. A senhora comer, tem que ter um caminhoneiro para transportar, tem que ter um ajudante para descarregar, tem que ter um lojista para armazenar nas gôndolas, tem que ter um caixa para cobrar a senhora. Mas esse não tem problema, esse pode morrer, esse pode ser infectado, porque está atendendo vossa excelência. É isso? Então, aquele serviço que a senhora usufrui, aquele pode ser infectado e pode morrer. Isso é hipocrisia. Isso é demagogia. O que eu venho falando é para se fazer uma coisa responsável, para se fazer uma coisa dentro dos critérios da OMS, que diz que cada país tem sua particularidade, que cada país tem condições de realmente fazer uma estrutura que crie um menor dano na saúde pública. Agora, o que não pode é a senhora ter o seu porteiro, ter o recolhedor de lixo sólido, ter o frentista para abastecer seu carro, ter toda a estrutura de supermercado de padaria para te atender e você está bem, tranquilo. Eu como, eu bebo e vamos gritar para fazer isolamento. Esses funcionários que estão aí, dane-se, dane-se o funcionário do pedágio. Então, nós não precisamos proteger essas pessoas. Então, fecha tudo. É como a imprensa. por que a imprensa, essas redes, não dá férias coletivas para todo mundo, é isolamento? Ah, não, mas nós temos que informar, não precisa, não precisa informar nada. Dê férias coletivas para o senhor jornalista, para a parte administrativa. Sabe por que não dá, deputado? Porque vai quebrar, a empresa vai quebrar. Então, eles seguram e vocês utilizam deles para fazer essa política maldita, que é a política de arrebentar com a população. É isso que vocês sabem. Vocês, se hoje a estrutura do nosso país está arrebentada, foi uma herança de governos passados e nos deu isso daqui. Se hoje nós não temos hospitais construídos, porque nós tivemos aí vários estádios de futebol construídos que virou elefante branco. Mas está certo. É, isso está certo. Está correto. É jogar dinheiro fora. É falir o nosso país. É quebrar o nosso Estado. É isso que, é o que mais importa. É claro, tudo por uma ideologia política. Tudo para se manter no poder. Então, eu deixo aqui o desafio à deputada. Não vá na padaria, não vá no mercado fazer compra. Viva de brisa, porque a senhora não precisa de ninguém para atender. compre 10 metros de terra, plante seu alimento, produz a sua sobrevivência, porque, pelo jeito, a senhora não precisa de ninguém. A senhora quer isolamento. Mas na hora de comer, tem para acessar seu carro, de ter seu lixo recolhido, aí a senhora precisa. Aí tem que ter os escravos do sistema para trabalhar. Esses escravos que a senhora fala que protege, são esses que estão na rua que a senhora está deixando a Deus dará aí, dizendo que eles podem. O restante, não. Então, a hipocrisia é da senhora. E bem aqui, mais uma vez, falar ao povo paulista. Nós precisamos reagir financeiramente. Nós precisamos reagir politicamente. Então, eu peço a você, cidadão paulista, primeiro ponto, compre mercadoria de fabricantes brasileiros. Vamos fortalecer as nossas empresas, os nossos comércios. Você que mora nos bairros, procure fazer compra no comércio local para fortalecer o comércio do seu bairro. É só assim que nós vamos ajudar essas pequenas e médias empresas a sobreviverem. É só assim que nós vamos conseguir manter alguns empregos. Então, vamos, cada vez mais, prestigiar os nossos empresários, os nossos comerciantes e deixar de comprar de outros países pela internet. Vamos, sim, vamos, sim, ser patriotas nesse momento. De que forma? Utilizando o recurso que nos sobra, o recurso que nós temos para prestigiar as nossas empresas. Quanto à agressão das mulheres, crianças e idosos, ontem eu fiz um alarme solicitando a todos que repudiem, que denunciem. É claro que nós temos que ser contra e esse isolamento está trazendo, sim, agressão às mulheres, às crianças e aos idosos. E nós precisamos ser atentos a isso. você que é vizinho, ouve uma agressão, denuncie, evite uma morte. É isso que nós precisamos, nesse momento, fazer, ser solidários uns aos outros. Agora, quanto ao isolamento, eu vou pelo que a Organização Mundial de Saúde disse, cada país tem sua particularidade. Nós poderíamos, sim, fazer de forma responsável. não precisa fazer virar bangu, bagunça, mas nós poderíamos fazer de forma responsável, onde poderíamos aquecer um pouco a nossa economia local, municipal e estadual. Muito obrigado, um bom trabalho a vocês e que Deus os abençoe nesse momento tão difícil. Obrigada, deputado. Esse foi o deputado Sargento Nery. para finalizar o nosso Tribuna Virtual de hoje. O Tribuna Virtual fica por aqui. Você acompanhou mais uma transmissão da Rede Alesp. O Tribuna Virtual é uma forma democrática de dar continuidade aos trabalhos dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, em tempos da pandemia de coronavírus. Um novo recurso que se juntou ao plenário virtual tornou possível debater assuntos, botar matérias, expor as opiniões dos deputados, você pode acompanhar a nossa programação em tempo real no YouTube e em nossas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram. Fique agora com a nossa programação. e a nossa programação. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.